Música Nada nos separará Dos laços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão profunda, bondade e graça Se derramando É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só ele pode devolver a vida aos corações O pai que seu filho nos deu E o filho que por todos morreu Morreu E em nós derrama amor e graça E nos convida a sua mesa Nos alcança É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, é furioso, poderoso e abraça-nos Só ele pode devolver a vida aos corações É furioso, tão imenso e cobre-nos 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 É furioso, poderoso e abraça-nos Só ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, tão imenso e cobre-nos É furioso, tão imenso e cobre-nos É furioso e abraça-nos Só ele pode devolver a vida aos corações Obrigado Senhor